E aí galera do canal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial aqui no canal da WS Work Sistemas E dessa vez a gente vai falar de um assunto extremamente interessante, né? Que diz respeito aí ao desenvolvimento front-end O que é o desenvolvimento front-end, galera? Desenvolvimento de websites, a parte front, ok? A parte que fica na frente dos websites, ok? Então, a gente vai apresentar o Mustache Eu não sei se vocês já ouviram falar no Mustache, já sabem o que é? Não sabem? Então eu explico pra vocês O Mustache, ele é um framework, ok? Que ele é desenvolvido em várias linguagens, ele está disponível para ser utilizado em várias linguagens Eu estou aqui no site mustache.github.io Ok? E vocês podem conferir aqui várias informações aqui sobre ele Ó, logicless templates, ou seja, templates estáticos, templates sem lógica, entendeu? Logicless, tá? Então o que que acontece? Pra que que servem esses templates logicless? É quando a gente vai fazer uma interação no front-end E a gente quer exibir um conteúdo da melhor maneira possível A gente quer melhorar a exibição desse conteúdo Sem que haja a necessidade de fazer muita alteração em código Entendeu, galera? Então a gente consegue pegar um código fonte de um conteúdo Consegue alterar o conteúdo De um site sem precisar mudar muitas linhas de programação Como que essa magia é possível? Através da templatização A gente vai dizer assim, a gente vai escrever um template que diz assim Olha, o valor que vai ficar no título, na barra de título Vai ser o valor title Ok? Uma variável title Aqui sempre fica título No topo Então você desenvolve o seu código de maneira bem estruturada Porque você vai ter cada coisa em cada lugar Por exemplo, menu Itens de menu No lado esquerdo Por exemplo, vai ter uma lista de menus Então os menus vão ficar no lado esquerdo de maneira horizontal Então você desenvolve todo o seu HTML Ok? E vai definindo quais são os valores que devem ficar em qual lugar Ah, mas Isaías, isso não vai rodar só em front-end? Então? Peraí, então isso é só front-end Isso não tem a ver com Ruby, Java, enfim É só o Javascript Javascript é o uso mais popular do Mustache Porém, porém, não é o único uso necessário Quando a gente tem uma página que ela é dinâmica Ou seja, ela não tem um pós-carregamento em browser A gente acessa direto a URL E quando a URL é acessada, imediatamente o HTML Ou seja, os bytes que representam o HTML já são entregues, gerados Então isso é um carregamento em server É um back-end, entendeu? E com isso a gente vai aplicar nas outras linguagens Que não necessariamente são Javascript A gente está falando de Javascript com Node.js Aí sim, é o processamento do Mustache no server Agora, quando a gente fala em Javascript rodando no browser A gente pode ter um back-end feito em qualquer linguagem Que vai entregar um JSON O trabalho do Java, por exemplo O trabalho do Python O trabalho do PHP Vai ser gerar o JSON Depois que esse JSON for gerado, disponível no meu URL O que o Mustache vai fazer? Ele vai dizer Eu estou carregando meu template Depois que o site já foi acessado Agora está na hora de eu carregar meu template O que ele faz? Ele vai lá na URL Onde está a API E me diz Qual é o valor do meu título E aí a API dinamicamente vai fazer um select no banco de dados E vai dizer O título desse site é tal Entendeu? E vai entregar isso no JSON A partir do momento que ocorreu o parse Através do Mustache Esse conteúdo vai ser exibido na tela E é isso que eu vou demonstrar para vocês Eu já criei um código Para demonstrar para vocês como que isso acontece Mas inicialmente eu pretendo mostrar para vocês A página do Mustache Onde você pode encontrar todo esse conteúdo E eu tirei o exemplo mais popular Que é o do JavaScript Você já está vendo que já está até visitado aqui o look do JavaScript Para mostrar para vocês como funciona Tá bom? Que nada mais é do que esse repositório aqui no GitHub GitHub.com Mustache.js Mustache.js Ah, mas eu quero fazer em Java Não tem problema Mustache.java Tá vendo? Ah, mas eu não gosto de Java Eu quero Python Não tem problema, galera Ó, Pystache Pystache Ou seja Existe uma implementação Mustache Para qualquer linguagem de programação Ah, mas eu quero Delphi Delphi Até eu me favorei agora Então tu tem aqui ó De Mustache Mustache Para Delphi Então ele é uma API realmente Que está assim bem difundida Você pode usar tranquilamente Que ela não vai ser descontinuada Tá? Totalmente open source E mantida no GitHub Pela comunidade Tá? Então Fiquem tranquilos aí Para utilizar o Mustache E eu fico muito orgulhoso De poder apresentar uma ferramenta dessas Aqui no canal do AWS Work Tá bom? Poder ajudar a comunidade E esse é realmente o nosso objetivo Tá bom, galera? Então vamos lá? Então tá, galera do canal Beleza? Eu disponibilizei para vocês aqui Um exemplo de código Para demonstrar Só falar não adianta Às vezes é bom a gente demonstrar Para que o entendimento seja melhor Talvez as minhas palavras Possam ser melhor exemplificadas Do que faladas Então eu criei um exemplo aqui Que eu vou disponibilizar para vocês também No GitHub, tá? E esse exemplo Ele faz exatamente isso Que eu falei para vocês Eu vou aumentar o tamanho da tela aqui Para ficar mais fácil Eu fiz um exemplo Que ele é preparado Ok? Para Para o desenvolvimento De Desse Do De site E demonstrar isso Que eu falei para vocês Eu vou aumentar um pouquinho O tamanho da fonte Para ficar mais fácil Eu tenho que diminuir o tamanho Aqui das colunas Olha, eu vou botar 50 Cada uma das colunas Eu consigo aumentar melhor O tamanho da fonte E aqui no bar E eu posso botar aqui Fonte size Eu vou botar aqui Em 50px Para ver se vai ficar melhor Para desibir Vou ver É, não ficou bom ainda Vou botar esse style aqui dentro Vamos ver como é que fica Aqui 50px Vamos ver E acho que é melhor de ver agora Como vocês conseguem ver Vou fazer a mesma coisa aqui Com o template Para ficar mais fácil Então eu vou colocar aqui Eu acho que 25px Já ficou um pouco demais Eu vou botar um 18px em cada um Já vou explicar para vocês O que é Só estou tentando ajustar Para que ele caiba Corretamente na tela Para vocês Olha, tá? Opa Ficou demais, hein? 185px Não é 18px 185px 18px 18px Agora ficou melhor Vamos lá Vamos ver se dá para ver aqui Eu estou olhando aqui Como é que ficou Ficou bom para vocês atenderem Show de bola O que eu fiz aqui? Eu vou explicar esse código Para vocês Para que vocês possam entender O que ele representa Isso é um código Eu peguei alguns exemplos De Mustache Um exemplo básico Para mostrar para vocês E para que vocês entendam Então basicamente O que eu fiz? Por onde eu comecei? Eu vim aqui no repositório Do Mustache JavaScript Ok? No GitHub Peguei alguns exemplos de código Fui analisando E retirei alguns códigos Para usar aqui Para ensinar Porque se a gente for pegar tudo Também fica meio difícil De aprender Então eu tirei aqui O que for Que é mais didático Para aprender Com isso Eu coloquei tudo aqui dentro Desse HTML Que eu fiz É um HTML de 62 linhas Mais simples do que isso Eu acho impossível E ele foi escrito De maneira bem didática Mesmo Para que vocês entendam Então eu vou explicar Para vocês agora Então a gente tem aqui O cabeçalho Ok? Vamos ver se eu consigo Dar um zoom aqui com vocês Um cabeçalhozinho Que tem ali Um import Do jquery A gente está usando jquery Ah, mas eu não gosto De jquery Eu prefiro trabalhar Com outra lib Eu não sou fã de jquery O pessoal fala muito mal De jquery Eu não gosto Não tem problema nenhum Vocês só vão substituir As funções que eu estou usando Com jquery Pelas que Pelas funções nativas Ou da lib Que você usa O jquery Não vai atrapalhar em nada Não vai mudar nada Tá? Então gente Mas a gente vai usar o jquery Para poder escrever menos Para poder fazer mais simples E justamente para Quem quer aprender E não sabe poder fazer Tá? Então a gente está usando O jquery Tá? A segunda import Que a gente vai usar É o mustache.js Que ele fica lá Lá onde eu falei Para vocês Mustache.github.io Lá do site Do github Então você vai importar O mustache.js E o highlight.js Eu não sei exatamente Por que precisa ter Esses dois caras importados Eu tirei de algum exemplo Então eu recomendo Que vocês sigam aí Para ter configurado E importado Dentro do seu HTML Todas as dependências Necessárias Para rodar esse exemplo Tá bom? Queridos Meus amigos Se tiverem alguma dúvida Perguntem galera Perguntem Nosso canal está crescendo Está começando a aparecer dúvidas A gente está fazendo lives De vez em quando Para tirar dúvidas Para conversar Já está aparecendo gente Nas lives Que é uma coisa legal Antigamente eu fazia lives Não aparecia ninguém O cabelo falando sozinho Agora aparece um que o outro Daí eu tenho uma ideia De assunto Um assunto novo Uma ideia Para o próximo vídeo Então assim Quando tiver live Entra Se segue o canal Aperta no sininho Entendeu? Tem o sininho ali embaixo Tá? Bota seguir E se inscrever Nesse canal E aí tu bota Sininho Que aí tu vai ajudar Nós bastante A fazer mais tutoriais Quanto mais sininho E mais se inscrever Você fazer Mais a gente vai conseguir Ajudar vocês Tutoriais como esse E outros tipos de vídeos Que não são tutoriais Aqui a gente tem tudo O que você sugerir A gente vai fazer Eu só não vou tirar roupa Aqui ao vivo Porque vai contra as regras Do YouTube Mas tratando de código Qualquer código A gente vai fazer Tá? Obrigado Então dito isso Deixando bem claro Tudo A gente vai colocar O head O cabeçalho Com os imports Ok galera? Logo depois A gente tem o body Que é o corpo Do html O que é o body? É aquilo que fica dentro O conteúdo Tudo que tu tá vendo No teu site Fica ali No head A gente tem o cabeçalho Que pode ser Uma meta tag Uma informação Vamos dizer assim Dinâmica Do html O atributo Do html E pode ser também Por exemplo O title O title nada mais é Do que o atributo Do header Ok? E a gente tem o body O body que é o corpo Do html Dentro do corpo Do html O que que a gente fez? Eu criei um botãozinho Criei um botãozinho Simples Que chama uma função Javascript Olha o nome da função Como ela é Didática Como eu falei pra vocês Que é ser didática O nome da função é Juntar HTML E JSON Que é fazer A magia essa Que eu expliquei Pra vocês funcionar Que é pegar Um html Estático Que é o template Vamos chamar de template Legal? Vamos chamar de template O template Ele pode ser Html Pode não ser Html Pode ser um template Do SQL Eu posso fazer isso Pra fazer SQL Pode O html A gente tá fazendo Porque é melhor De exibir Porque o pessoal Gosta de fazer site Então assim Vamos usar o html Como exemplo Juntar o html E JSON Juntar qualquer coisa Com o JSON O ideal é a gente Usar o JSON O JSON Eu não abro mão De usar o JSON Porque ele é o padrão Javascript Object Notation Ele é o padrão Universal Todas as linguagens Todas as APIs O REST Vai utilizar pra entregar Então eu recomendo Que o JSON Se mantenha Mas juntar O que você quiser Com o JSON Tá? Então a gente tem isso E aqui a gente tem Aqui Dois text áreas Que eu fiz Tá? Um text área Ele vai representar O template Eu botei um Class CSS template Tá? O seletor Quando a gente for fazer O seletor dele Pra achar ele A gente vai dizer Eu quero Todos os elementos Que tem uma classe template Poderia ser um ID Zaias Eu poderia Não querer fazer Um seletor Com jQuery E fazer Na pedra Com javascript E botar um document .get Element By ID Zaias Poderia Poderia Eu só coloquei o seletor Aqui Pra ficar mais fácil Tá? Então é uma maneira De identificar Esse text área Ou seja O text área Cuja classe For template No meu código Vai ser template Tá legal? Beleza Então vamos pro próximo Eu falo assim Porque as vezes Eu sei que o programador Eu sou programador Há bastante tempo Então eu sei que o programador As vezes ele é bem Sentimental E front-end Ainda é mais ainda Os front-end São mais sentimentais ainda Os back-ends São também São também Mas os front-ends Eles são mais emotivos Demonstram mais sentimentais Todos são emotivos Mas os front-ends Demonstram mais o sentimento É por isso que eu Que eu estou Eu estou falando assim Tá? Então vamos lá Olha só galera Segundo text área Aqui ó Pra vocês Olha que ele dons Segundo text área Aqui ó Class igual a JSON Ou seja Nesse text área Eu vou escrever um JSON Nesse text área Eu vou escrever um template Então eu tenho dois textos de área Eu tenho de um lado O JSON Do outro lado o template E um botão Botãozinho Template E aí eu tenho que juntar os dois Pra formar O resultado do parse do mustache E aí eu criei uma div Aqui embaixo Ó galera Fica embaixo de tudo É uma div Chamada HTML Tá? Eu vou escrever pra vocês aqui Eu sou a div Que receberá O resultado do mustache Oi Turma Oi turma Tá? Gostaram né? Ó vou ter gostado Oi turma Essa aqui é uma div Com uma bobagem escrita dela Tá? Logo depois E já encerrando Já o código Eu disse que ele tem que ser bem simples A gente vem com o javascript A função javascript Que vai fazer a magia acontecer Tudo isso aqui São só elementos Jogados na tela Você pode fazer como você quiser Jogar elementos na tela E eu acredito que você saiba fazer Senão eu não estaria vendo esse vídeo Se não sabe Tudo bem Pergunta Diz aí pra nós que você sabe Que a gente faz um vídeo explicando O que que são HTML Vamos fazer Vamos fazer com certeza Mas nesse momento Eu vou falar de mustache Então aqui ó galerinha Vocês estão dando uma olhada aqui Juntaram HTML e JSON Juntaram HTML e JSON O que que acontece nisso aí? É Até botei dois S A gente vai colocar no HTML Ó Mustache parse error Se der erro Ele já vai dizer Deu erro Deu erro na última sensação Já vai colocar dentro do HTML Isso aí Caso contrário Ele vai fazer um seletor Com jQuery E vai pegar o valor Da texte área Do template Ou seja O valor do template Vai ser pego aqui Tá bom? Depois galera É A gente vai fazer assim ó A gente vai pegar o valor do JSON Tá? E vai colocar Dentro de uma variável Então a gente vai ter De um lado do template Do outro lado do JSON E aqui vai acontecer a magia O HTML vai receber Tá? O processamento do mustache Ponto to HTML E ele faz uns replace Meio louco aqui Que eu acho que é pra imagens Pra processar imagens Tá? Tag imagem Tá? Cara Eu peguei isso aqui Se eu não me engano Eu peguei isso aqui De um exemplo de alguém Tá? Então assim Não me pergunta muito Sobre isso Nada mais me parece Do que um replace Bem louco Pra pegar Pra não dar problema De carregamento Do parts Como eu tô pegando Pegando Vamos dizer assim Vou escrever texto Tá? Daí tu vai fazer Conforme os caracteres do texto Então Isso é bem Deixa que é aberto Você pode fazer um replace Eu tenho um bom exemplo Pra explicar Onde você pode meter Os seus replace Se tiver algum problema Tá bom? Sempre tem um replace A gente que trabalha Com isso sabe Deu problema Não funciona Quebrou Cara Mete um replace Às vezes Tá? E aí resolve Ah Isso aqui poderia vir Replaceado lá do JSON Com certeza Se eu tiver uma API E eu quiser garantir Eu faço uma validação No back-end E não deixo esses caracteres vir Também é uma maneira Tá? Como a gente não tem API Aqui nesse momento O único local Que a gente tem pra fazer Isso é dentro do Javascript Tá legal? Não fica triste Então aqui Se der um erro Ele vai imprimir Ele vai imprimir O erro Dentro da div Se tudo funcionar Ele vai colocar O valor da div Eu acho que isso aqui Não vai nem funcionar Porque ele vai pegar E imprimir direto Aqui no mustache Ah não Ele vai pegar o erro E vai imprimir Exatamente Então isso aqui Não vai nem aparecer Em lugar nenhum Pode ficar até em branco Se quiser Vou deixar em branco Qualquer coisa que eu botar aqui Não vai adiantar Porque se der um erro Ele vai pegar o valor do erro E vai colocar aqui dentro Se funcionar Ele vai fazer o processamento Então tem o texto ali Não interessa pra nada Tá? Show de bola galera Esse é o nosso códigozinho Nosso códigozinho E nós vamos rodar ele agora pra vocês Então eu vou abrir aqui o meu Firefox Eu gosto de usar o Firefox Eu uso Só pra explicar pra vocês Eu uso o Chrome pra mim trabalhar E uso o Firefox pra fazer o tutorial Ah mas o tutorial que eu não tá trabalhando É uma forma de trabalho também Mas é um trabalho diferente Então o tutorial eu uso sempre o Firefox Por isso que vocês vão ver eu sempre aqui trabalhando com o Firefox Então chega de delongas Então chega de delongas Vamos carregar aqui o código Ó Apareceu lá embaixo Essa div Eu sou a div que receberá o resultado do Oi Turma Tá? Tá vendo aqui? Então aqui ó Vocês estão vendo que tem um HTMLzinho qualquer aqui ó Ó Um H1 Uma tag H1 Que tem um header aqui dentro Um valor header Aí aqui dentro eu tenho um JSON Com um valor header Colors Eu sou uma das cores Tá? Então quer dizer Eu vou pegar esse valor Com um compasse de mágica Quando eu chamar aquele JavaScript lá Eu vou pegar esse valor que tá aqui dentro Eu vou colocar dentro daqui Eu vou pegar o valor do bug Bug E vou colocar pra lá Enfim Não sei se tem esses tags aí Enfim E items ó Tá vendo tem uma rede de items ó Eu vou pegar os items E vou colocar ali Entendeu? Enfim Eu tô montando um HTML Vamos rodar? Ó Um, dois, três E foi Olha lá que bonito ó Gerou um HTML galera ó Link blue, red, green Tá vendo? Gerou um linkzinho Uns HTML bem louco ó Tá vendo? Ah mas é isso aí Não sei se funciona Será que funciona? Vou mostrar pra vocês que funciona Digamos que Agora o nome do meu site mudou Meu site é É WS Vamos usar WS World WS World Mustache Sistemas WS World Mustache Sistemas E eu vou botar pra rodar aqui ó Olha lá ó Trocou o título ó Eu só coloquei lá em cima O valor E ele rodou E trocou o título Tá bom? Então é isso Ah, eu quero trocar o red Green e blue Vou mudar pra red Vou botar pra yellow Yellow Ou vamos fazer o menu Vamos fazer o menu O menu é Home Home Vamos botar Vamos botar home Vamos botar Contato Tomeo de contato Vamos botar Deixa eu ver Testemunho Enfim Que seja Aí eu vim aqui Então eu vou dar Olha lá Ele trocou O valor dinamicamente Ah, mas eu quero botar mais itens Não tem problema É só colocar um itemzinho novo aqui ó No json É um json array Olha lá Olha lá quantos testemunhos eu tenho Ah, mas eu não quero que seja tudo testemunho Não tem problema Coloca aqui Sei lá Link Do meu canal No youtube Meu canal Teste Ó Link do meu canal Tá vendo galera? Vou dar um zoom aqui pra vocês Tá vendo? Esse html aqui ó Ele foi gerado com o Mustache Tá? Esse então é o primeiro tutorial Sobre o Mustache Ó Eu consigo mostrar pra vocês aí De que maneira É possível Fazer o parse De um html Né? Com um json Se vocês quiserem aprender A fazer esse tipo de coisa Com API Com back-end Com não sei o que Com SQL Que eu falei Dá pra fazer Se vocês demonstrarem interesse Nesse conteúdo Eu posso fazer um vídeo pra vocês Ah, mas como é que tu vai fazer? Tu vai fazer? Tu sabe fazer? Tu sei fazer sim Eu venho aqui no site Olha como é que eu vou fazer Ó Eu venho aqui no site Do Mustache Ó No site oficial Tudo Galera O que eu faço aqui É só mostrar pra vocês O caminho das pedras Porque tudo dá pra fazer assim Tá? Vamos lá Ah, eu quero fazer um exemplo De Python Beleza Eu vou vir aqui ó Que nem eu fiz com o JavaScript Que fazer a mesma coisa com o Python Eu vou vir aqui Eu vou vir aqui Vou olhar o código Vou ver Ah, como é que esses caras fazem Ah, pistache Ah, olha aqui que legal Não é do mundo dele É pistache Olha só Esse cara gosta Esses caras tem uma criatividade Pra usar nome, né? Enfim Daí eu vim aqui E vejo Ah, como é que o cara fez Ah, como é que é? Eu vou estudar esse código Ah, olha aqui ó Ah, aqui ele retorna template Aqui ele faz a renderização Ah, olha aqui ó Tá renderizando Ah, ele fez um import Do renderizador Tudo da especificação De template De parts Depois eu vou lá e rodo Se eu quiser fazer em Python Entendeu? Ah, mas eu não gosto Eu quero fazer em Java Não tem problema Eu venho aqui na página oficial Clico em Java Clico no Java E digo Ah, eu não quero ver Ah, Java Ó, Scala Marará Eu gosto de Java Tá, beleza Eu vim aqui E boto exemplo Olha aqui um exemplo Search main Java Mustache Java Eu já visitei essa parte Não, já fiz isso aqui Ó, tá vendo? Eu tenho aqui um exemplo Mesma coisa Ó, um array de itens Ó, tá vendo? Ó, um arrayzinho de itens Em Java Então galera Assim, vocês podem tentar Fazer sozinhos também Tá, não precisa de mim Tá, o caminho das pedras Eu dou pra vocês Ó, acessem O site Eu usei já se quis Pular Eu usei sim Então eu posso vir aqui Escolher a linguagem Que eu mais gosto Que eu mais amo Tá O WS Work não é Fixada em uma única Linguagem Eu vou dizer assim Eu amo fazer em Swift Eu adoro Swift Eu sou iOS Eu sou Apple Eu venho aqui Clicando no Swift Vai pro repositório Swift E aprende Aqui tem até o objetivo C Junto Cliquei em Swift E os caras me deram o objetivo C Os caras da Apple Eu sou um bucha Quero fazer em C Quero fazer em C Eu sou hardcore Fazer em C Aqui é no GitLab Em GitHub não é Ah, eu quero fazer em Asp Eu sou Microsoft Aqui em Asp Exemplo Aqui eu vou usar O exemplo em Asp É mais fácil Então você pode escolher De que maneira você vai fazer Basta seguir o exemplo Que eu mostrei pra vocês Se acharem necessário Fazer uma versão 2 Do vídeo do Mustache Comentem aqui embaixo Me peçam E digam o que você quer Porque eu não tenho como Eu adivinhar Tanta linguagem Assim como eu vou adivinhar O que você quer Tá bom? Muito obrigado aí, tá? Então tá, gurizada Agradeço aí Todos que estão acompanhando O nosso vídeo Não esqueça de dar um like Comentar Ah, eu não quero tirar dúvida Já entendi Então comenta Eu já entendi Tá bom? Quem vai me ajudar E se inscrever no canal Se inscreva no canal Se inscreva Dê o sininho, cara Dê o sininho, entendeu? Que tu vai ajudar demais Acho que tu vai ajudar demais Tá? Um abraço Deus abençoe vocês aí, tá? Quem não for religioso Quem for ateu Que... Que a luz A força esteja com você Tá? Obrigado a todo mundo aí Por estar acompanhando Um abraço